Abertura 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 Obrigado. 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 Vai no pé, um, dois, três, cinco. Pente, 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 pente. Vai no pé, um, dois, três, por cinco, um, mente. Vai no pé, um, dois, três, cinco. Desação, desminável. Braço. Acesso à linha 3, vermelha, do metrô. E as linhas 10, turquesa, 11, coral e 12, safira, da CPTN. Desembarque pelo lado direito do trem. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o ventre e a plataforma. Direto. Parco. 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 Obrigado.